Saber como usar t-shirt feminina não tem muito segredo, afinal é confortável, versátil e ainda pode adicionar estilo a looks basiquinhos. E sim, usar uma t-shirt básica não implica em um visual básico. Hoje as camisetas ganharam um ar mais charmoso. E se você quer saber como usar uma t-shirt como uma expert, criando produções fora da caixa, confira as dicas desse vídeo. Olá gente estilosa, sejam bem-vindas ao canal Faculdade de Estilo. Aqui eu trago dicas de moda direto ao ponto. E se você não quer perder nenhum conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Como usar t-shirt no dia a dia Para montar um visual mais moderno, uma maneira simples de como usar t-shirt no dia a dia é apostar em tons coloridos. Elas são ótimas opções para dar um upgrade naquela combinação com itens de cores neutras. As t-shirts coloridas ou com estampas são perfeitas para uma composição casual e confortável. Além de versáteis, não exigem muitos acessórios e podem ser usadas com calças, saias, jardineiras e de muitos outros modos. Se desejar uma produção mais descontraída, escolha como segunda peça um short ou calça jeans destroyed. Mas caso precise alavancar o look basiquinho, opte por uma calça de alfaiataria ou saia midi. Outro truque é brincar com as possibilidades que essa peça oferece. Como por exemplo, colocar a camiseta por dentro da calça. Dar um nó na lateral. Fazer de crópede. E até dobrar as mangas curtas, trazendo o art fashion para a composição. Como usar t-shirt no trabalho. A t-shirt é uma peça que empresta jovialidade e modernidade ao look. Lisa ou com escrita, ela pode ser responsável para dar aquela animada em produções do dia a dia. Por isso, limitá-las a produções de fim de semana seria um verdadeiro desperdício. Já que é totalmente possível inseri-la em ambientes de trabalho. Claro que tudo depende da cultura da empresa em que você trabalha. Nas empresas que adotam o estilo formal, ela não é tão bem-vinda. Mas se a empresa em que você trabalha permite um visual mais flexível, use e abuse das t-shirts sem medo. A dica de como dar t-shirt feminina no trabalho é investir em opções mais lisas e de tons neutros. Se for optar por estampas, aposte nas listras ou poá, que conferem um toque clássico. Aí é só arrematar o look com saia lápis e um bom escarpão. E garantir uma produção zero óbvia. Outra maneira fácil de harmonizar a t-shirt num look mais sério é combinar com um blazer. Isso serve para torná-la instantaneamente mais elegante e menos casual. Falando nisso, assista o vídeo que deixei nos cards de como usar o blazer de muitas formas interessantes. Ter camisetas tradicionais de tons neutros no seu guarda-roupa é uma ótima aquisição. Afinal, elas são pura versatilidade e ficam bem em qualquer visual. Por isso, eu também deixei alguns links na descrição com t-shirts de lojas confiáveis. Além disso, eu consegui o cupom de desconto exclusivo e vou deixar também na descrição. Então, confere lá. Como usar t-shirt em festas ou baladas? Para festas à noite, coloque um toque poderoso no visual. Escolha um item para seu destaque do look. Como peças bordadas com paetês e combine com uma t-shirt básica ou, para as mais usadas, uma camiseta com frase ou estampa. Que tal quebrar um pouco a rotina e trocar a saia de couro preta por uma versão colorida? A peça aliada a um bom salto garante aquele up no visual balada com t-shirt. Para aquelas que amam looks mais básicos até mesmo na balada, a casual calça jeans com t-shirt também vai super bem. Pode apostar ter sucesso. Para arrematar o look noite, prefira acessórios e calçados mais glamurosos de acordo com seu gosto. E finalize a produção com uma make e penteado bem elaborados. Dicas extras. Para te ajudar ainda mais, selecionei 3 dicas extras de como usar t-shirt feminina sem erros. Mas antes, já deixa seu joinha nesse vídeo. E comenta aqui embaixo se você tem alguma sugestão de vídeo. Assim eu posso trazer o tipo de conteúdo que você procura. 1. Tecidos. Embora a malha seja o tecido tradicional das t-shirts, O tipo de t-shirt modal apresenta características mais eficientes para quem possui uma rotina agitada. Não precisa ser passada e é ultra durável. Além disso, esse modelo possui toque macio, alta capacidade de absorção, além de vestir muito bem no corpo. 2. Quem pode usar t-shirt? Todas as mulheres podem usar t-shirts. Por ser uma peça super versátil e jovial, qualquer mulher, seja qual for sua faixa etária, pode usar e montar os mais diversos looks e estilos com uma t-shirt. As mais jovens, quando usam as camisetas, passam a impressão de serem antenadas. Já as mulheres mais maduras, o look fica arrojado e moderno. Dica. As t-shirts com decote V ou em U caem melhor para mulheres plus size. Esse estilo de camiseta ajuda a alongar o colo. 3. Onde não usar t-shirt? Fuja dos ambientes formais, como locais de trabalho que exijam trajes mais sociais, em uma entrevista de emprego ou em ocasiões que pedem trajes mais sobres no geral. Quando o assunto é ser estilosa e bem vestida, muitas pessoas acham que isso é inalcançável para nós, mulheres da vida real. Pois acreditam que é preciso ter o corpo ideal ou muito dinheiro para isso. Mas eu te garanto, é perfeitamente possível se vestir de maneira fácil e com estilo. E acredite, isso não tem nada a ver com a sua conta bancária, peso ou idade. Na verdade, o que você precisa para ser uma mulher bem vestida é aprender a usar a moda a seu favor. Em vez de simplesmente copiar looks de outras pessoas, usando peças que não te valorizam em nada só porque estão na moda. Então se você está cansada de desperditar dinheiro com roupas que não fazem sentido no seu armário, e de perder tempo pensando em qual look usar na hora de sair de casa, eu deixei na descrição desse vídeo um livro digital que reúne as melhores técnicas de imagem e estilo de forma prática. E para você descobrir como aplicar no seu próprio guarda-roupa e no seu dia a dia, basta clicar no primeiro link que eu deixei aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, aproveite essas dicas e desfile por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.